Eu sou velho carboeira, mas aceito o desafio Eu sou velho carboeira, mas aceito o desafio Por uma vez que vou lá, por uma bala de futebol Mas não tem comparação com a grande confusão E eu fiz uma bala, foi por uma tiradeira Eu rendi água a ver, e prendi o cabelo E batendo continência, tenho me fingir ser bem Boca tem a culpa aqui, o raso se ajoelhou E chamando de luxo, e tocando o coração Resolvi fazer justiça, com a quinha de o caixão Hoje o capitão é raro, e o raso é capitão Hoje o capitão é raro, e o raso é capitão Hoje o capitão é raro, e o raso é capitão E o raso é capitão é raro, e o raso é capitão